E aí, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Tô de volta ao Atacadão do Roger. Eu tô bem no centro de Campo Grande. Cara, esse lugar aqui é incrível. É um mundo se acabando. Eu fico igual o Pinto no Lixo quando eu venho aqui. Quero aproveitar e mandar um abração pra todo mundo que já veio aqui, viu aqui no vídeo. Os amigos mais chegados que sabem o meu telefone me ligaram, falaram, pô, Felipe, explica melhor onde é que fica essa parada aí, gente. É muito fácil de achar. Rua Viúva Dantas, bem no centro de Campo Grande. É a Rua do Bob's, a rua da antiga Taco, da antiga Toulon, que é em frente à solte. É a Galeria Dantas, muito conhecida pela Galeria das Óticas. Só que no segundo piso fica aqui. Cadê seu Zé? O Atacadão do Roger, eu falei certo? Tô aqui, isso aí. É isso mesmo? Isso mesmo. Deixa eu apertar a sua mão, que esse aqui é diretoria demais. Juiz de futebol, o cara artista. É o cara que vai participar do vídeo hoje aqui comigo. Aqui, gente, a gente tá no segundo piso, ó. Isso aqui a gente tá vendo a Rua Viúva Dantas do Alto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí. Tá vendo aí? Ó, o Bob's ali na frente. Não tem errada, né, seu Zé, pra chegar aqui, né? Não, não, não. Olha, eu quero falar pra galera hoje aqui o seguinte. A gente tá em clima de férias, né? Pessoal que vai viajar, vai pra aquela casa de praia. Tem muita coisa maneira que a pessoa pode comprar aqui no Atacadão do Roger, né? Deixa eu antes fazer uma introdução pra galera que tá conhecendo hoje aqui. O Atacadão do Roger é o maior distribuidor de eletrônicos da Zona Oeste do Rio. Tem gente que pra conseguir um preço perto do que encontra aqui, vai pro centro da cidade, seu Zé. Vai em São Paulo, vai em Caxias, você tá maluco, cara. Vai em Campo Grande, do lado de casa, você de qualquer lugar da Zona Oeste, você vai ter um preço mais barato do que no Shopping, do que no Mercado Livre. Eu tô falando sério, não é verdade? É verdade. É verdade. Você vem aqui que você vai conferir e vamos falar em valores aqui pra poder ficar bem. Olha, pra vocês verem, tem noção de quanta coisa útil tem aqui, deixa eu aproximar pra vocês. Por exemplo, aqui, ó. Seu Zé, vou pedir a sua dica. O camarada que tá vendo a gente agora, vai pra aquela casa de praia, vai levar um carregador baratinho, que tem uns colegas lá que na hora da confusão, né? Ih, peguei teu carregador, né? Então é melhor levar um carregador baratinho, né? Se alguém pegar por engano, foi, né? Exatamente. Porque depois eu te devolvo esse depois, vai passar o carnaval, não devolve nunca, né? É, e não tem necessidade disso, de levar, porque os preços aqui são muito baratos. Não, mas assim, às vezes a pessoa quer levar, levar uns dois carregadores, vou lá pra Costa Verde, vou lá pra Cabo Frio, né? Fala um carregador baratinho, bom, tem algum perto da gente aqui? Ah, tá, tá um pouquinho distante, tá lá perto do balcão lá. Esse aqui, por exemplo, aqui, eu gostei desse daqui. Agora tem uns carregadores. Cadê? Eu vi um monte de carregador aqui. Tava onde, gente? Não, tão lá, tão lá. Os carregadores ficaram lá. Tinha uns aqui, ó, achei um aqui, ó. Não, são cabos, isso aqui é cabos. Esse aqui é cabo com carregador. Ah, tá. Tá bom, esse aqui é carregador pra celular, pensei que fosse, se eu estivesse falando do cabo, é, carregador portátil, né? Não, é. Porque também é bem muito. O carregador desse. Agora eu tenho um carregador. Ah, esse aqui é R$3,00, R$3,00. O quê? R$3,00? R$3,00. R$3,00 eu faço. Vocês escutaram isso aqui? R$3,00, cara. Não, e essa marca é ótima. Eu tenho um desse aqui, é muito bom. Olha quanta utilidade legal. Olha que maneiro isso aqui. Vai pra aquela casa lá que não tem nada, ó. Leva a extensão, já tem o botão de liga e desliga. Quanto que é isso aqui, seu Zé? Isso aí R$2,50. R$2,50. Já deixa já ligado, ó. Pode até apoiar, ó. Cadê? Ai, que maneiro. Pode, é que é só colocar na... Cara, tem muita coisa legal. Interruptor aqui. Outra coisa bacana. Agora, falando em carregadores, já tem carregador ali na caixinha de apenas R$5,00. Vamos lá. Mais top ainda? Então dá a volta por aqui, então. Vamos lá, vamos para aqui. Poxa o bonde aí. Vamos lá ver esse carregador de R$5,00, então. Aqui tem, gente, todos os modelos, né? É importante a gente ressaltar isso, porque tem exatamente todos os modelos de carregadores de fontes para todos os modelos Android, iPhone. Vamos lá. Dica do seu Zé aqui. Olha, Guilherme, Zé. Olha, 3.1 V8, apenas R$5,00. Carregamento rápido, R$5,00. Isso. E eu tenho o tipo C também, R$6,00. Esse é de iPhone? Esse é de o V8. iPhone, também tem. iPhone aqui, ó. Promoção. Aqui, R$12,00. São turbos. Qualquer caixinha dessa aqui, você pode escolher aqui. Fica à vontade. Todos eles. Mais barato do que no Shopping, mais barato do que no Mercado Livre. Não tem, não. Não tem. É impressionante aqui. Case de iPhone aqui. Está naquele precinho barato demais? R$6,00. R$6,00, cara. Eu não quero aqui entregar o Shopping, né? Para o Shopping não ver. Porque lá é loucura, né? Aqui a gente vende aqui apenas R$6,00. Quanto lá, passa de R$100,00. A única... É uma coisa monstruosa. Não, e a galera paga R$35,00, R$40,00 na case dessa. Gente, olha a qualidade. Olha essa daqui. Verde militar. Olha que linda, cara. Olha a qualidade do produto. Eu sempre mostro aqui. Eu tenho várias cores. Ih, caiu. Caiu na caixa aqui. É original. Deixa ela aqui na caixa. Olha lá. Está guardando. Está entrando. Vamos para aquela sessão. Eu quero falar o seguinte. Muita gente vai sair de casa e fica preocupado. Poxa, vou deixar minha casa vazia. Não teve condições ou não teve tempo de botar aquele mega sistema de câmeras. A pessoa pode botar uma câmera Wi-Fi na casa dela, né? Pode. Fácil de instalar. Eu tenho uma dessa na minha casa. Onde é que tem uma câmera maneira para a gente mostrar aqui? A gente pode ir para lá ou aqui. Para lá ou para cá? Então vamos para cá que está mais perto. Vamos lá. Lembrando, gente, que tem todos os modelos. É essa que eu queria mostrar. Eu tenho essa. Deixa eu primeiro falar dela, porque eu tenho e uso ela. Gente, olha. Muito fácil de instalar. Deixa eu posicionar aqui, que eu vou falar dela aqui. Gente, esse produto aqui é sensacional. Muita gente já tem. Sabe que o que eu estou falando aqui é verdade. Fácil de instalar. Essa câmera é 360. Você vai instalar um aplicativo no seu telefone. É muito fácil de operar. E o que é legal, né? Ela armazena o vídeo em nuvem. Você não precisa ter um HD enorme aqui. Inclusive, tem uns planos assim, cara. Eu achei ridículo. Tinha um plano, seu Zé, que eu abri de 60 centavos para gravar o vídeo em nuvem. Tu acredita nisso? Para economizar. Sabe como é que economiza aqui? Você ativa o sensor de movimento. Ela só grava quando passar um gato, passar um mosquito. Aí ela grava, entendeu? Ou se passar o fantasma. O fantasma, ela grava também. A lá de casa já grava os fantasmas. Então você que quer gravar os fantasmas, ou então quer mostrar lá para a turma que não está de bobeira, você vai lá viajar para a tua casa de praia, vai viajar para não sei aonde, vai acessar o telefone e vai ter a tua câmera lá tomando conta lá. Você, pelo telefone, você pega e mexe e gira ela para cá, para lá. Não é isso? Isso aí. Quanto que é essa câmera aí, seu Zé? Apenas R$115,00. R$115,00. Uma câmera dessa aqui é R$200,00 no Mercado Livre. Vai esperar para ver se chega a tempo. Com essa época, estou morto, não chega a tempo. Vai pagar quanto aqui? R$115,00. R$115,00. E vai levar na hora. Tem um monte aqui. Tem aqui e tem mais lá, né? Tem vários. E tem outros modelos, né? Tem outros modelos. Cara, o sinal dela pega bem longe. O meu roteador fica bem distante dela. Ela funciona via Wi-Fi. É fácil demais de instalar. Gente, utilidade aqui. Pode vir aqui na tacadão do Roger, buscar a sua. E você pode montar o próprio sistema, sabia? Você pode botar mais uma. Aí você bota uma na porta de casa, a outra nos fundos. E aí você monta o sistema do celular. Você vai acompanhando. Bateu aquela saudade? Tá lá preocupado. Vou olhar no telefone, ver como é que tá a minha casinha. Ver se meus cachorros estão bem lá. Se estão comendo, se estão com comida. Acesse a câmera, resolveu. R$115,00, né? R$115,00. Vamos lá ver aqueles copos lá? Vamos lá. O que você vai mostrar por aqui? Vou por aqui, vou por aqui. Então vamos lá. Estamos falando do que você pode levar pra trás. Aproveitar também esse bonito guarda-sol aqui, né? É. O que eu vou dizer aqui é sombra e água fresca. Deixa eu corrigir aqui no vídeo passado. Eu me empolguei. Eu chamei de forno. Mas esse aqui é um fogãozinho elétrico, né? Também é muito útil, hein? É verdade. Quanto é esse fogãozinho aqui? R$100,00. R$100,00. Gente, olha que bonito. Olha o acabamento disso aqui. Muito útil. E é leve, tá? Ó, você bota na mochila. Pode levar até pro camping. Agora, olha o tamanho desse guarda-sol aqui, meu irmão. Esse, caraca. Esse é outro aqui, seu Zé? Esse é maior daqui aquele outro. É, é. Eu vou levar um desse, hein? Quanto que é esse? Cara, muito grande, cara. É verdade. Nossa, cara. Pô, você que tem aquela família aqui, pessoal que é pequenininho, né? A sombra no capítulo. E o precinho, e o precinho. Fala logo o preço. Deixa eu aproximar pra você falar. Vai. Deixa eu dar um zoom. Fala o preço. E o precinho, é. 130 a pena. 130, cara. Aí, galera. Um guarda-sol aqui por aí. Facilmente, tu paga 210, 250 reais num guarda-sol desse aqui, ó. Aí, que maneiro, gente. Que legal. Tem ajuste aqui, ó. Grande, hein? Grande, hein? Cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente não corta, não. Aqui é tudo ao vivo. É tudo ao vivo, bicho. Tem um joguinho aqui, ó. Esse aí. O videogame... O cara vendeu muito. Eu tô viciado, cara. Gente, isso aqui... Às vezes você não vai viajar. A gente tá falando pra quem vai viajar, né? Quer ficar em casa? Pra poder tirar o tédio? Compre isso aqui, cara. Ó o controle de PlayStation. Tem uns 4 mil jogos aqui, né? 10 mil jogos vem aí. Tem jogo de Mega Drive, de Super Nintendo, de Game Boy, de Arcade. Tem The King of Fight, tem Street Fight, tem Sonic, Mortal Kombat. Tudo que você possa imaginar tem aqui. Muitos jogos. Fala o preço aí, seu Zé. Apenas 150 reais. 150 reais. Você não vai encontrar lugar nenhum esse preço aí. E no mercado livre, 200 reais, 250 reais, videogame retrô. Cara, muito fácil. Você espeta no HDMI da tua televisão. Controle sem fio. Esse aqui vem com dois controles? Vem com dois controles aí, ó. Ó, que maneiro, cara. Esse aqui, ó. Tinha esgotado, chegou de novo. Da última vez que eu vim, não tinha. Voltou. Vamos lá nos copos, que estão muito bonitos os copos. Gente, ó. Ficou bonito isso aqui, hein? E tem esse modelo aqui. Esse modelo tá ali em cima? Cara, não. A galera vai pirar agora com as garrafas aqui, cara. Eu vou dar um zoom que eu vou te falar a vontade de levar todas, seu Zé. São muito lindos. Cara, são muito lindos. Olha que garrafas... Olha isso, cara. Que coisa linda. Aí, aquele teu amigo paga 250 na garrafa térmica. Gente, é a mesma coisa. Fala o preço dessa aqui, seu Zé. Essa aí é 45 reais. 45 reais. Ai, meu Deus. Pisei no pé aqui. Vascaíno, desculpa aí. Cara, aí... Falei que tu ia aparecer no vídeo, rapaz. Você e ele não sei... Não, não vou aparecer que eu não sei o preço de nada. Tu sabe o preço das garrafinhas. Olha essa dourada, cara. Nossa, muito linda. Minha mão é enorme, é grandona. Cadê o quê? 750 ml. 750 ml, né? Pô. Dá pra botar aquele suco, né? Água gelada. Gente, olha essa degradê. Muito bonita. Dourada. É uma mais bonita que... Tem preta também, ó. Pra galera mais discreta aí. Cara, de verdade. Deixa eu usar o zoom, porque é... É uma mais bonita do que a outra. Olha os copos. Muito maneiro, ó. Vou chegar nos copos aqui. Não, onde eu vou aí, então? Olha só. Olha esse copo, cara. Caraca. Esse aqui tá... Olha que beleza. Esse é quanto? 48. 48, cara. 48. Galera, paga 150 por aí. Ou mais lá no... Olha essa. Qual é o diferencial dessa garrafinha aí? Que beleza. Aqui, ó. Marca a temperatura aqui em cima. Ai, ela marca a temperatura, cara. Apagou, ó. Bota pra acender. Acho que tá de cabeça pra baixo, ó. Entendi. Dá o toque aqui, ó. 25 graus Celsius. Pra você saber como é que tá a temperatura da tua bebida, né? E fala o preço, que a galera tá perguntando. 40 reais. 40 reais, gente. Outro dia eu vi o preço no Mercado Livre. Tava 190 essa garrafa aí, ó. Olha essa aqui. Olha que coisa mais... Qual o preço dessa? 50 reais essa, gente. 50 reais, cara. Ó, você que não deu presente pra ninguém no Natal, dá tempo de fazer aquela média, né, seu Zé? A estraga aqui e você bebe. Ó. Aqui mesmo na tacadão do roda. Vem aqui. Olha que maneiro. Você tem várias diversidades. Não, mas aí tu aperta o botão, como é que é esse sistema? Ó, se você não apertar o botão, ela não desce. Se tu aperta o botão, ela... Tá aberta e pode beber. Isso aí. Ih, boa pra criança, hein? Quer dizer, mas meu filho é curioso, ele vai apertar, vai abrir isso rapidinho. Caramba. Olha essa daqui, que maneira, cara. Que beleza. Aí, pra botar aquela caipirinha. Vai tocar a música do Diego Nogueira, né? Pé na areia. Caipirinha. Aí, ó. Caraca, a caipirinha não vai esquentar nunca. Nunca. Né, não? Aí, né? Pé na areia, caipirinha, né? Seu Zé? Caipirinha, o que chegou junto. Cara, não. Aqui cabe um litro de caipirinha aqui, cara. Olha o tamanho disso aqui, meu irmão. Mas pode tirar pra tomar cerveja também, né? Tira a tampa, né? Fala o preço pra galera que tá perguntando. Isso aqui é R$55,00. Apenas R$55,00. Olha, tem variedade. Vou falar igual o cara aqui da rodoviária. É show, filme e desenho, meu irmão. Olha essa rosa, cara. Tá maluco. Minha mulher vai mandar eu levar uma de cada aqui. É uma mais linda do que a outra, rapaz. Pra as crianças agora que vão estudar, leva garrafinha pra escola, né? Olha que legal, gente. Olha essa com tampinha. Tem alça e tudo, ó. Muito maneiro. Cadê? Eu vi uma com alça aqui, ó. Aqui, ó. Essa tá com alça, ó. Muito legal. Seu Zé, pra fechar aqui, último minuto aqui, ó. Ih, ó o botão. Pera aí. Olha que espetáculo. Trava. Travou, apertou. Pá! Show de bola. Beleza. Película a partir de quanto? Película a partir de R$1,50. Quanto é que tá a película do iPhone 8 Plus? R$7 Plus? Aqui é R$1,50. R$1,50. R$3,00. De privacidade, a gente, a partir de R$3,00. Galera, pra fechar, a minha dica aqui, ó. Você também é que nem eu, deixa o telefone cair toda hora. Cara, ao invés de tu pagar R$20,00, R$15,00, R$30,00 numa película aí fora, vai pagar R$1,50 na película aqui na Tacadão do Roger. Já contra uma meia dúzia. Quando estiraçar, né? Você mesmo troca isso em casa, cara. Não tem mistério, não tem mistério? Não tem mistério, não. Não tem mistério, não. Não tem mistério. Não tem mistério, não. Muito fácil. Então, seu Zé, obrigado. A gente dá qualquer suporte aqui. Gente, ó. A gente dá suporte. Deixa eu falar rápido, desculpa te interromper. Segundo piso aqui da Galeria Dantas, Centro de Campo Grande, Atacadão do Roger. Vem pra cá.